Inclusive, minha gente, o índice de chuvas registrado em Goiânia neste mês de novembro pode superar os números dos últimos 43 anos em volume de água para o mesmo período. O acumulado já é semelhante quando se mediu o maior número desde novembro de 1981, onde chuvas chegaram a quase 400 milímetros. É muita água.